Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu estou aqui para fazer 3 coisas. Primeiramente, mas o importante é abrir muitas caixas de skins CSGO, porque a gente faz sempre isso aqui no canal. Segunda coisa, eu vou sortear pra vocês a skin do mês de janeiro para quem usou os meus cupons no CSGO.net. A skin é uma baioneta Tiger Tooth no valor de R$ 1.700, eu vou sortear hoje pra vocês. E a terceira coisa é conseguir uma nova skin para sortear no mês de fevereiro, então se vocês utilizarem o meu cupom, vai ter skin pro mês de fevereiro também. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o likezão, se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. Hoje eu estou com 500 dólares e 500 bonus points, e se você quiser depositar aqui no CSGO.net, é muito simples. Entra pelo link que tá na descrição, aí você vai pro site verdadeiro, não corre o risco de entrar em nenhum site falso. Aí você faz o seu login e clica nesse botãozinho verde aqui. Você vai usar o cupom SAULO65, ele vai te dar 25% de bônus no depósito, ou seja, depositou 10 dólares e ganha 2,50 de graça. Aí você clica aqui em recarga de saldo pra depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Pra depositar via boleto, você clica em via G2AP, clica no boleto, utiliza o cupom SAULO65 e o valor aqui embaixo. Lembrando que usar os cupons do Salon aqui no CSGO.net, você participa de sorteios mensais como esse da baioneta Tiger Tooth, que eu vou sortear hoje. Aí pra participar, o formulário vai tá aí na descrição, aí você vai bater uma print, ó, você vai usar SAULO65. Aí ao invés de valor do bônus 25%, vai aparecer o código promocional já foi usado. Aí você bate uma print que eu achei mostrando seu nome, o ID e que o código promocional já foi usado, e manda no formulário que tá aí na descrição. Chegou no Brasil a melhor plataforma para jogar CSGO em outro nível. Só o Fast Cup tem os melhores servidores, com 128 tick rate e um anti-cheat que realmente funciona. Teste agora a mesma plataforma, o link está na descrição. Então vamos lá, como eu acabei de falar pra vocês o sorteio, já vamos sortear já. Tá aqui, ó, o sorteio da baioneta dente de tigre. Na época que eu criei o sorteio, ela tava valendo 1.500, mas hoje ela tá valendo 1.700. Foi do cupom SAULO51 até o cupom SAULO65. As pessoas tinham todas essas chances de ganhar. No total, foram 1.838 prints enviadas. Não são participantes, são prints enviados. Então, tipo, uma pessoa pode ter mandado 10 prints. Então não são 1.838 participantes, e sim entradas. Vamos conferir o vencedor. 3, 2, 1, generate. 662, vamos ver quem foi o vencedor. Nicolas Dente, ele preencheu aqui. Vamos dar uma olhada. Ele preencheu aqui. Se você mandar a mesma print mais de uma vez, será eliminado do sorteio. Marca ok para concorrer ou não para ser escolhido. Ele marcou ok, né? Não é bobo nem nada. Print da confirmação, ele mandou a print aqui. Colocou o Instagram ou o Twitter. Ele colocou o Instagram dele aqui no caso. Mandou o trade link e mandou o link do perfil dele no CSGO.net. Primeiramente, vamos ver qual print que ele mandou. Saulo 51, está valendo. Ele podia usar do Saulo 51 até o Saulo 65. Ele usou o Saulo 52 nessa entrada dele. Ok, ele mandou a print que usou, mas agora eu vou mandar o perfil dele do CSGO.net para o gringo, para o gringo ver se ele realmente usou o cupom, né? O gringo vai conferir. Enquanto o gringo está conferindo se ele usou ou não, vamos dar uma olhada no trade link dele. Que a gente vai ter que mandar a faca para esse trade link. Olha o cara, não tem nada, mano. Então agora realmente foi um vencedor que não tem nada no inventário. E ganhou uma faca absurda de da hora. Nossa, ele se deu muito bem. Ele se deu muito bem mesmo. O gringo acabou de confirmar aqui para mim e realmente ele utilizou o cupom. Então vamos mandar essa faquinha aqui para ele neste exato momento. Nicolas, só posta depois no Twitter ou no Instagram, tanto faz, e me marca para eu compartilhar com a galera que você realmente aceitou a faca, tudo certinho. Porque tem muita gente que duvida. Tem gente que fala, não, Saulão. Duvido que você enviou de verdade a faca para ele. Então, por favor, se você puder postar no seu Twitter, me marcar e eu puder compartilhar com a galera que você realmente aceitou isso, vai ser melhor que daí dá uma confiança maior para o Saulão. Ó, estou aceitando aqui, ó, enviar proposta. Agora vamos pegar uma faca para o mês de fevereiro, né? Vamos lá, 500 dólares e 500 bonus points. Mano, vocês já sabem como é que o Saulão começa, né? Cinco do Fallen. Cinco do Fallenzer era para ver qual que era a fita. Eu estou torcendo para vir uma Butterfly Cranesweb. Se vier ela, eu já sorteio para vocês em fevereiro. Veio uma Fire Serpent e uma que o Confirmed. Confirmed, eu até gostaria de sortear para vocês uma Fire Serpent, mas eu acho que a grande maioria das pessoas prefere uma faca. Sendo assim, eu vou vender tudo. Vamos abrir uma do Olof e uma do... Olof, não, Olof. Nossa, dá para abrir cinco caixas de faca de uma só vez, mano. Cinco de uma vez ou cinco separadas? Uma vez. Então vai. Uma dessas facas pode ser a do sorteio, então torçam para vir uma legal. Uh, veio uma M9 Lory. 413 dó... Nossa, deu bom demais. 1.300 dólares de profite. Profite não, que a gente gastou 800, né? Mas foi, pô, 500 dólares de profite. Caramba! Essa M9 Lory eu acho que eu vou pegar para mim e vou sortear para vocês. Ah, mano, eu não sei o que eu sorteio para vocês. Porque essa M9 Lory é muito cara. E sortear, aí já pesa o bolso do Saulinho, né? É. Deixa eu ver o estado que ela vai vir. Eu acho que eu vou pegar para sortear para vocês, mano. Eu vou ser humilde, eu vou ser humilde a esse ponto. Pô, mas uma M9 Lory é a... Vou pegar. Peguei para sortear para vocês, então. Uh, caramba! Mano, essa faca, se liga. Essa M9 Lory, ela vai vir provavelmente well worn. E provavelmente ela vale 500 dólares. Ela vale 2.150 reais. É dinheiro. Ó, compra bem sucedida. Agora é só esperar o site enviar essa M9 Lory. E eu vou sortear ela para vocês no mês de fevereiro. Então, manos, que sorteio épico. Agora eu vou tentar pegar uma skin para sortear no mês... No mês não, no vídeo. Para sortear agora para vocês. Só para quem está assistindo o vídeo, mano. Só para quem está assistindo o vídeo. Só para quem está assistindo o vídeo. Nessa parte. Para quem assistiu o vídeo inteirinho. Vamos ver qual que é da fita. É uma skin da hora para eu sortear para você. Ah, essa M4 Bullet Rain não é feia, não. Ela vale 13 dólares. Mais ou menos 50 reais. Então, eu vou pegar ela para sortear para vocês também. No vídeo de hoje vai ser sorteada essa M4A4 Bullet Rain. E no sorteio mensal de fevereiro vai ser a M9 Baioneta Lory. Aí, Salão, quando você vai sortear essa M9 Baioneta Lory para a gente? No dia 1º de março. Inclusive, meu aniversário. Então, mandem presentes. Não precisa não. Para participar do sorteio da M4A4 Bullet Rain, que vai ser só nesse vídeo. É só você deixar o like. Se inscrever no canal. Comentar a hashtag M4A4. E o seu trade link do lado. Aparentemente, chegou as duas skins para a gente. Então, vamos. Duas novas notificações de troca. A M9 veio testada em campo, que vale 610 dólares. E a M4A4 Bullet Rain, ela veio bem desgastada, mas veio com alguns adesivos legais. Vou mostrar essas skins lá dentro do jogo para vocês daqui a pouco. Se eu vender tudo que tem no meu inventário nesse momento, essa carambitia autotrônica, eu ganhei uma live e decidi guardar ela. Eu decidi deixar ela aqui guardadinha, mas eu acho que eu não vou pegar ela, não. Se eu vender tudo, eu tenho 1.219. Será que dá para fazer um contrato com tudo isso? É simplesmente um contrato com 5 facas. Foi! Meu Deus do céu! E veio uma Nômade Knife Fade. Eu perdi 700 dólares nesse contrato, ou mais. Mais, quase 800 dólares nesse contrato. Eu acho que eu vou pegá-la para mim também. Vou pegar essa faquinha. Eu fiz loucura, vou pegar essa faca. Chegou a Nômade, ela vale 584 dólares, na verdade. Isso dá quanto em reais? 2.500 reais, tá bom, pô? Tá bom demais. E vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo. Nessas três skins, na verdade. Mano, imagina só você depositar 1 dólar em cada cupom do saulão. Vamos supor que você deposite 15 dólares. Você vai ter 15 chances de ganhar. Você vai ter muita chance de ganhar. Você ganha uma faca de 2.600 reais. Caramba, imagina se isso acontece com você? Você tem chance. Utiliza o cupom do saulão no csgo.net, link na descrição. O float dela tá 0.26 pra uma fio de teste de tá nice demais. Mano, que faca linda. Nossa, pirei, pirei. Vou até equipar aqui a faquinha do lado CT, essa daqui do lado TR e essa daqui do lado CT. Só pra gente ver as três facas dentro do jogo. Deixa eu ver o float dessa daqui. 0.01. Caramba, nice demais também. E vamos deixar com a luvinha verde, que eu acho que combina bastante. Primeiramente, olha só, kitzinho. Glock fade, luvinha boom. E aí passa pra... Nossa, essa faca tá nice, hein, mano? Ó. Curti, curti. Deixei nos comentários o que você achou dela. E agora a skin de vocês do mês de fevereiro. Nossa. Mano do céu. Deixei nos comentários. Olha isso, mano. É, louco. Não tem como, mano. Uma das facas mais lindas do jogo, sem dúvida alguma. E eu tô sorteando pra vocês. 2.600 reais. E a skin do sorteio do vídeo de hoje é CM4A4 Bullet Rain. Ela não veio tão bonita, mas quem ganhar ela pode vender. Até porque ela vale um dinheirinho bom. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mês! Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau